Por que se chamava amor? Também se chamava estrada, viagem de ventania Nem lembra se olhou pra trás, ao primeiro passo Aço, 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 aço Por que se chamavam homens? Também se chamavam sonhos E sonhos não envelhecem Em meio a tantos gases Lacrimogêneos ficam calmos Calmos, 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 calmos E lá se vai mais um dia E basta contar com o passo E basta contar consigo Que a chama não tem pavio não De tudo se faz canção E o coração na curva de um rio Rio, 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 Rio O rio de assol de gente Entorna pelas ladeiras Entope o meio fio Esquina, mais de um milhão Quero ver então a gente, gente Gente, 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 gente Gente, gente, gente Gente, gente, gente E lá se vai E aí 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 E aí